Você já deve ter recebido aquelas ligações constantes de empresas para oferecer serviços, não é mesmo? Tem gente que não liga, mas muitas pessoas se incomodam. O que muita gente não sabe é que no site do Procon tem uma ferramenta ali que pode bloquear esse tipo de chamada. Acompanhe. Ah, como incomoda. Receber ligações indesejadas hoje em dia é coisa comum. Oferecendo plano, né? Toda hora. Toda hora. E a gente não... E eles insistem para oferecer, né? Recebo ligação de São Paulo, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, até de Recife já mandaram. Tem gente que já passou por cada uma. Está ocupado, está almoçando. Sem contar que a ligação vem cada hora. Ou às vezes está no sanitário, fala certo, né? E telefona várias vezes. Pensa que a família ligando, quando você vai olhar é 011, os outros códigos, é chato. Por isso, o Procon fez uma lista das 10 empresas que mais incomodam o consumidor. Para ter acesso às informações, basta acessar o site da fundação. A campeã de perturbar clientes é a empresa de telefonia vivo, com 1.607 ligações diárias. Em seguida, vem a NET, com 1.306. E a terceira, que mais incomoda, é a TIM, com 1.196 ligações. Umas 20 por dia, no mínimo. Mentira. Com certeza. E de quem, mais ou menos? De que empresa? Bancos, bancos e bancos. O que é que eles pedem? O que é que eles oferecem? Oferecem empréstimo, né? Porque a gente está aí, numa situação delicada financeiramente, e eles acham que a gente está precisando de dinheiro todo dia. Tem até aqueles que ignoram as chamadas, mas não é o que acontece com a maioria. Eu não maltrato as telemárquicas, porque elas estão trabalhando, né? Mas, eu vou dizer para você, incomoda muito. Já deve trocar de chip, mas não adianta. E o que a maioria não sabe é que existe um meio de bloquear essas ligações. No mesmo site do Procon, o consumidor não só acessa o ranking das empresas perturbadoras, como pode fazer um cadastro para nunca mais receber as ligações. No site, você cadastra todos os números de sua titularidade. E assim, as empresas passam a não conseguir completar a ligação. E aí, gostou da ideia? Esse ranking, justamente, é para hoje ter essa arma, que é a questão da publicidade, né? Ou seja, dar publicidade através do ranking das pessoas, dos fornecedores, que perturbam os consumidores. Mais de 2 milhões de consumidores já cadastraram seus telefones para não receberem estes tipos de chamada. E 100 mil já abriram denúncias de desrespeito contra essas instituições. Quando isso acontece, o Procon pode aplicar multa nessas empresas. Só no ano passado, 80 delas foram condenadas a pagar mais de 20 milhões de reais. As multas são escritas na dívida ativa do Estado, né? E aí, há uma execução fiscal promovida por parte da Procuradoria-Geral de Estado de São Paulo. É uma alternativa? É, é muito bom. Vai tentar? Vou tentar. Agora, se nada disso ajudar a bloquear as ligações, você tem outro jeito de buscar os seus direitos. Nesse caso, nós podemos registrar a reclamação aqui no Procon Sorocaba mesmo, né? Individualmente, a pessoa está tendo aborrecimentos com esse tipo de ligação, ela registra aqui a reclamação e nós tomamos a providências.